Vamos lá? Vamos saber cadê o Fred? Será que ele chegou à casa do telespectador? Uai! Como assim, gente? Uai, o que é isso? Cadê o Fred? Colocaram ele pra malhar. Gente, acho bom! Ele não falou que ele tava no fitness? Cadê ele? Eu tô vendo a galera ali, ó, malhando. É o Cleitinho que tá com o Fred? Gente! Você tá sentado de frente do povo comendo. Mas é atrevido. Fred! Gente, ele teve ego nenhum na cara, olha lá. Com o negócio, a caixa no colo. De Fred! Olha lá, imagina o povo malhando. Pensando, gente, o que é isso louco que eu tô fazendo ali? Ô, escuta! Você preparou uma academia? O que foi? Você desviou aí no meio do caminho? Foi? Olha lá, me ignorando ainda, solenemente. Ó! Vai dar uma professora. Não, querido, obrigado. Ó, Manu, ó. Peraí, vem! 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 Manuela, mas que vida difícil desse povo de lá, viu, minha filha? Porque a minha tá fácil. Ó, o nosso café da manhã, eu falei pra você que a gente tava fitness. O nosso café da manhã hoje é na academia. Tá vendo essa galera aqui? A professora já tá comigo aqui, a Michelle. Essa galera chegou, foi cedo. Eles mudaram o horário, falou que nós ia chegar às seis e meia, estão pedalando. Desde seis, essa coitada aqui, ela tá pedindo pra ir embora, coitada. Minha filha, você tá pedalando desde que hora? Desde seis. Já enxuadinha. Já enxuadinha. Já enxuadinha. Já ganhou o final do século. Quer um pão de queijo? Agora pode, né? Agora pode, né? Pode. Não, você já pedalou muito. Você também começou a pedalar, foi cedo. Duas aulas seguidas hoje. Agora... Ô, Manuela, o Cláudio Silveiro tá por aí? Tá lá na redação. Fugiu já, ó, lógico, né? Então, deixa eu contar um negócio pra você. Esse cara aqui, ó, eu gosto do Cláudio, né? Você que bate nele no tênis. Cláudio, recado pra você. É linho aqui, ó. Seu algoz nos torneios. Você fica aí fazendo videozinho de internet aí pra postar. O meu não, eu tô ralando aqui, meu irmão. Boa! Não existe almoço de graça, não. É isso aí. Bate aí, bate aí. O homem treina. Hoje a gente vai fazer um... Professora, pode vir cá, professor. Já deu. Já deu, já, já deu. Gente, ele parou a aula. Ele parou a aula. Não, peraí. Agora vamos esperar. Isso. Isso. Vem cá. A Michelle, hoje a gente veio tomar café da manhã com a Michelle e com os alunos. Bom dia, gente! Vem pra tirar a mulher da aula. Bom dia. Aquele ali jogou uma garrafa de água. Vem cá, deixa eu mostrar aqui, ó. Isso aqui jogou uma garrafa de água na camisa, antes do ao vivo. Eu vi você jogando água no corpo. Você joga água pra fazer vídeo na internet. Fazendo graça aqui. Coitado. Mentira, viu, Manu? O ônibus tá suado. Sete horas. Desde sete horas. Manu, de verdade, eles estão aqui desde sete horas da manhã pedalando. São oito e meia e a galera pedalando. A Michelle é a nossa princesa de hoje, que a gente veio bater um papo com ela aqui com os alunos. Você dá aula há quanto tempo? Como é que chama essa atividade? Spinning, ou coisa também como Cycling Door. Ou aula de bike. Agora me conta uma coisa. Queima caloria mesmo ou é só aluguel? Ô. Onde é que ela tá? Tinha queimado uma média de até 600, 500, 600 calorias por aula. Me diz uma coisa. Você, além disso, é professora de dança. Você é tipo o pai do Cris, né? Você tem um monte de emprego. Isso. Aqui é tipo isso. Né? Eu trabalho aqui. Dou qualquer... Todas as aulas, realmente. Nem na academia eu dou todas as aulas. E também trabalho num instituto, onde eu sou terapeuta também. Faço parte da equipe. Você sabia qual que é a diferença desse aqui pro crossfit? Porque a Manu é crossfiteira. Ixi, ela riu. Ixi, crossfit. Começou a confusão. Começou a confusão. Eu sou fã da bike, da musculação. Fica aqui na academia, vamos ficar por aqui. Musculação. É. Crossfit não. Não, crossfit, deixa pra ela. É, Manu é crossfiteira, bicha. Manu, pra você. Crossfit, depois a gente conversa sobre, né? Você fala do crossfit, musculação, crossfit. Agora, hoje o nosso objetivo, além de tomar esse café da manhã, e conhecer a Michelle e os alunos dela aqui, alunas também, a gente vê pra incentivar a atividade física, porque tem que fazer. Você já viu, Manuela, que todo lugar que você vai, o médico fala, tem que fazer a atividade física. Você vai no cardiologista, é atividade física. Você vai na podóloga, é atividade física. Tudo é atividade física. Ó, minha primeira formação foi enfermagem, eu sou enfermeira. Então, a gente sabe o tanto que é, é... Pra pessoas que são mais sedentárias, que não procuram atividade física, que não tem nenhuma atividade, o quanto que uma doença grave ou qualquer coisa, acomete mais essas pessoas. Até agora, nesse momento, agora, nós temos Covid, os ataques da H1, dengue, essas coisas, quem faz atividade física tem uma imunidade maior. Tem um preparo físico, um preparo na parte biológica, fisiológica, melhor. Até pra aguentar esses vírus, vamos dizer, muito melhor. Agora, vamos lavar a roupa suja. Quem é o aluno que mais falha? Pode falar, pode contar, nós estamos ao vivo. Pior que não, pior que aqui... Tinha na Nilma, a Nilma. Cadê a Nilma? Nilma, ei! Nilma, coitada, Nilma. Olá, Nilma. Ela viajou, foi lá pro Piauí, me trouxe uma pinga. Trouxe uma pinga? Nilma, por que você não vem malhar, minha filha? Por que você fica correndo da academia, Nilma? Estava viajando. Fica pra onde? Piauí, depois do Maranhão. Foi fazer o que no Maranhão? Tu é prima minha, sabia? Eu sou do Maranhão também. Eu também. Tu é de onde? Do Codó. São Luís. São Luís? Bate aí. Maranhão se encontrando. Ó, qual é o aluno mais eficiente? Aquele que não falta de jeito nenhum. Quem que é? É ela? Dona Nilma, tem quantos anos, Dona Nilma? Dona Nilma. Bom dia. Bom dia, quantos anos a senhora tem? Sessenta e sete. E a senhora não falha? Não. Primeiro dia de aula? É, eu sou acostumada a fazer porque, assim, faz bem pra saúde e se eu parar, fica até infeliz. Isso aqui é a minha alegria. Nossa, cadê as palmas pra ela? É só alegria. É, minha felicidade, depois de Deus, é isso aqui. O que a senhora fala pra essa meninada que tá tudo com um buchão de lampreia, que quase não vê mais o felicidade? O que a senhora fala de incentivo? Pra levantar cedo, né? Levantar logo de madrugada, cinco horas, seis horas e malhar, né? Isso. Ter uma saúde boa, saudável. Graças a Deus. Rapaz, e a senhora tá fininha, a senhora tá fitness. Olha, rapaz. É, graças a Deus. A senhora já fez lipo, não, né? Não, não. É só academia. Só Deus e academia. Bune, parabéns, viu? Obrigado, Deus abençoe. Tá vendo aí, ó, palmas pra Dona Nil, ó. Que graça. Quem que é o aluno mais novo aqui, Michelle? Mais novo? Não, 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 mais novo de tempo de academia. Mais novo de tempo? É o recém-chegado aí. Nossa, deixa eu lembrar aqui, tia Lu. Tia Lu, cadê? A senhora chegou agora também? Poucas aulas. Poucas aulas? Mas é a que eu mais gostei, foi aqui. A senhora se identificou mais com a bairra. Gasta muita caloria. Gasta muita? É. Se sente melhor pra dormir em casa? Muito, muito melhor. Ixi, sem comparação. Qual que é o recado que a senhora dá pra esses preguiçosos, tudo sentado com a bunda no sofá? Ó, vem e experimenta. Você nunca mais será o mesmo. Ó. Vale a pena. Aí, ó, palmas pra ela também. Mais pra ela. Agora, gente, agora, ó, isso. Manu, agora vem cá, professora. Eu acho que depois dessa atividade física, vai ali pegar outra caixa lá pra nós. Mas você já pedalou muito. Vem cá, vem. Vai lá. Vai lá buscar outra caixa lá pra nós. É que eu esqueci a outra caixa. Tá lá fora. Vai lá. Professora, depois disso tudo, agora eu acho que vale... Agora eles podem, não podem? Agora vamos comer. Pode só um? Só um. Pode só um? Não, mas ó... Quem quer lanchar? Não, meu amor. Ah, aí, ó. Não. Segura aí, professora. Segura aí. Aqui, ó. Traz esse outro aqui também, que aqui eu trouxe pra vocês hoje. E eu vou fazer... Esse é o meu. Aí, ó. Aí, ó. Segura. Segura. Se calma, gente. Não briga, não. Aí, ó. Seguinte. Manu, ela quer ver eu na bike. Não só... Quer, peraí. Vai. Não, na sua. Peraí. Nessa aqui. Aí. Pronto. Eu vou subir aqui. Aí. Tá de tênis, pelo menos. Tô de sapatênis aqui. Bora. Bora. Segura aqui, professora, que eu vou dar aula agora. Bora, bando de gordinho. Pedalando, gordinho. Uh! Como é que faz isso? Bora, gente. Todo mundo pra cima. Vamos queimar o toicinho, galera. Queimar o toicinho. Aí, já cansei. Já deu. Não, já deu. Manuela, seguinte. Café da Manhã é diferente hoje na Academia. Michelle, obrigado de coração. Que Deus te abençoe. Eu que agradeço a vocês da oportunidade de aparecer aí. Deixa o povo comer, Michelle. Só um pouquinho. Vou ver. Acho que vou dar mais de meia hora de aula, né? Pra ver se queima uma unidade. Fred, olha isso. Eu posso ficar com aquela outra caixa. Aquela. Ah, fala. Me fala aqui uma coisa. Eu sei que você gosta de correr, né? Eu não sei se você é fã do pedal. De vez em quando eu pedalo lá na Academia onde eu malho. E aí é o seguinte. Tem também um esquema, assim, de colocar uma música mais animada. Aí o pessoal pedala mais rápido. Colocar um peso na bike, simular uma subida. Essa aula dela deve fazer tudo isso, né? Ó, a Manu quer saber o seguinte. Ela é acostumada a pedalar. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a Manu é rica. Vocês sabem disso, não sabe? Todo mundo aqui sabe. Então, a Manu anda numa bicicleta de 100 mil reais. Ela quer saber o seguinte. Como é que funciona? Se botar uma música animada, o aluno pedala mais. A música tem tudo a ver. Tem. Hoje a aula foi mais um pouco de contra-relógio. Eu tive que colocar uma batida mais rápida. Pra elas entrarem na cadência. Entendeu? Ah, vai. Bota uma música. É, pôr a música pra nós ver aí. Pra eu pedalar? É isso. Boa, Michelle. Bora, bota esse negócio aí. Ela vai pôr a música. Vai, professor, explica aí. Aí você fica aí até... Eu quero dizer que essa bike que eles estão é uma bike minha que fica o tempo todo no terreno montanha. Ela é pesada. É a mais pesada, é a minha. Eu tô sentindo, eu sei disso. Bota a música. Eu tô sentindo que é a mais pesada. Eu acho que é sacanagem com o Fred. Mas bota a música aí. Bora lá, vamos. Põe a música. Vai subir montanha. Bora, acelera, Danado. Parece que ficou leve. Vai rasgar a calça, gente. Parece que tá leve. Pera aí, pera aí, pera aí. Tá leve, tá leve. Vai morrer, Danado. Vai rasgar a calça. Bora, agora eu coloquei carga pra ele. Aí a galera. Todo mundo na parte. Ó. Não. Não, deixa eu falar pra vocês, gente. Ele parou lá. De noção. Pera aí, pera aí. Segura na cadência, bora. De acordo com o meu exemplo aqui. Virou exemplo. Rapaz, é pesado? Cansou, querido? Já fadigou aí, vai. É? Vamos. Puta, eu quero ver o senhor. Ave Maria, Mano. Tem uma hora em cima. Ai. Ó. Pegou o desenho animado. Nossa, Manu. Deixa eu te falar. Dá não, irmã. Dá não. É melhor ficar vindo só comendo que é melhor. Aham. Não, gente. Eu tô falando sério. Canta. Ô, Giza, eu tô passando mal. Ó, parabéns pela atividade de vocês. Show de bola. Galera, obrigado por passear com a gente. Vê. Vai, fala. Vou deixar você fazer um link aí de mais cinco minutos falando agora, vai. Eu cansei. Né? Ó, Manuela, fica o convite pra quem tá em casa, que venha fazer atividade física, é vida, é investimento. É, é investimento. Tanto na parte das aulas coletivas de cardio, né, as aulas de bairro, como já falei, uma aula completa, não tem impacto, trabalha pro emagrecimento, prepara o cardio expiratório pra aguentar, pegar peso na musculação. É. Então, venha, gente, participa, venha na academia, faça alguma atividade física. Tá aí. Obrigado, gente. Que Deus abençoe vocês. Agora vocês podem comer quando terminar, viu? Tá liberado. Só uma e tá liberado, tá bom? Manu. Ô, Fred, querido, tá cansado, né? Eu sei, e olha que diz ele que corre, não sei quantos quilômetros você falou que você corre. Ô, você me sacaneou. É porque voltou da série, né? Não, mas é atividade, é atividade diferente. É. Não, não, diferente. Bicicleta, cada atividade não tem um jeito. Por exemplo, eu corro, eu gosto de correr, mas bicicleta é diferente. Cada, cada cardio, cada atividade, ela requer uma coisa primeiro, do seu corpo diferente. A bike é de uma coisa, o transporte, que aquele AMT é uma coisa, a escada. Tá bom, tá perdoado. Então, cada atividade é uma coisa. Cada atividade é uma coisa. E o importante também é você pegar durante os seus treinos, também fazer esse trabalho, não ficar só na corrida. Porque aí vai pedalar, morre. A Manuela tá me xingando de mole, só pra terminar. Escuta aqui, peraí, peraí. Só pra finalizar, eu corro, peraí. Só pra finalizar, eu vou finalizar daqui, correndo atrás de um pão de queijo. Vem. Ó lá. Bora, gente. Vá lá. Bora. Querido, obrigada. Sensacional, como sempre. Você é show de bola, Fred. Olha lá, ó. Depois um pão de queijo na boca. Ele corre mesmo, gente. Ele corre mesmo, mas na bike, ó, deu ruim. Pedalou dois minutinhos e já tá exausto ali. Obrigada, adorei. E fica o recado aqui, então, né, gente? O importante é se exercitar. Seja na bicicleta, seja na caminhada, seja na corrida, na musculação, o que você quiser. Faça respeitando o seu corpo e buscando sempre saúde, buscando melhorar a qualidade de vida. Esse foi o nosso Café da Manhã com o Fred Silveira, sempre divertidíssimo, autêntico, como sempre. E eu agradeço a todos vocês pela audiência. Vou deixar ele ali, ó. Cleitinho, filma mais uma hora, tá bom? Deixa ele aí por uma hora pra gente ver como é que vai dar. Arrasga essa calça, porque Deus é justo, mas a calça do Fred... Ó, um ótimo dia pra todos vocês, um excelente fim de semana. Se Deus quiser, segunda-feira estaremos de volta aqui às seis e meia da manhã. Saúde e paz, Goiás. Tchau, tchau. Tchau, tchau.